Música Professores e alunos da Rede Pública Municipal de Educação de Vazia Grande foram premiados pela participação na sétima Olimpíada da Língua Portuguesa promovida em parceria com o Itaú Social, um incentivo principalmente para os alunos que por mais de um ano tiveram aulas remotas devido à pandemia da Covid. Música Professores e alunos trabalharam durante o ano e hoje nós estamos na finalização, ou seja, trabalharam e concorreram. Eu fiz um poema sobre Vazia Grande, foram muitas aulas online, a professora me ajudou muito mostrando poemas de Vazia Grande, rimas, auxiliando em fazer poemas, textos. Como eles estavam estudando somente em casa, então tinha aquele que não participava. E com a Olimpíada eles tiveram um interesse maior, onde a grande maioria participaram, realizaram os textos, fizeram os textos, nós fizemos as revisões e conseguimos realizar um bom trabalho. O prefeito Calil Baracate fez questão de participar da premiação e reforçou o compromisso da gestão com os avanços do sistema municipal de educação de Vazia Grande. A gente parabeniza a Secretaria de Educação por fazer essas competições, que incentiva os alunos a cada vez mais se dedicarem a estudarem, a ter um compromisso maior com o ensino. Educação é a saída desse país, investir na educação é investir no futuro. É a gestão do prefeito Calil Baracate trabalhando por uma educação de mais qualidade para todo cidadão vazia-grandense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto